E aí Tá aqui no meu corpo Não tava espontado o seu corpo O Batman, acho que é o Batman Lá no fundão Ó, o tanque chegando lá Mais um só, mais um Mais um, ele vai cair Tanque down, o outro down Boa Boa E eco vai dar pra eles não ser Nasceu velho Nasceu Matei, matei um Alpha Cuidado nessa eco Matei o Batman, matei o Batman Ouvi, dera um só Troquei com ele Muito caralho Os caras tão embaixo e tão em cima Agora que é pra por Cadê lá Cadê? Cadê? Mataram aí já O tanque de aéreo Tá mal, tá muito mal Dois, dois, dois A trilharia A trilharia Mas tem dois Pode ir Não pegou Cara, atrapalhei muito o cara aqui na grava Nossa, ele destruiu o dunk com a metrôlhada Vai bravo Tem que explotar Tem que explotar Eu roubei, a gente vai ficar na gravação Peguei o jato Matei, matei Não, ele dá um Já morri, já morri Tem que matar ele ali naquela casa Dois de vida Ele tá com dois de vida Tá Ó, já chegou no Alpha Boa Boa Salve vai virar Ah, puta, ele travou, velho Não dá respawn aqui Não dá respawn aqui Não dá respawn aqui Ah, velho Tá vindo em mim Alguém pega o dito e vai Alpha aí Vou tentar virar Delta Matei dois aqui no Delta Caiu, sai Ah, morri com o Gunner, velho Alguém é um policial, velho Eu vou morrer, vamos morrer Cara, a gente vai tomar por flag Ah, aqui caiu, cara Aqui caiu, velho Alguém... Vai Echo, vai Echo Cara, por favor Mineiro caiu, Mineiro caiu Mas tá foda O jato dele tá fazendo Baze Rape em mim, velho Não conseguiu nesse... Peguei dois Delta por cima Tá morrendo pro jato Ah, mano Ele down Ele down Ele down Ele down E eu morri pro jato Viuro FPS Vamo logo, galera Ainda vai segurar muito agora Ó 35, galera Bora logo Tem que esperar as bandeiras rápido Por enquanto sabe virar, velho Eu vou te arrolar, mano Eu vou te arrolar Meu Deus Eu vou caindo É que não são vocês, mano Eu vou ter que dar Deploy, velho Pelo amor Vai Sai, sai Sai, sai Suicidar ali Tem tank em algum lugar? Onde é que tem tank em algum lugar? Onde é que tem tank aí? Ah, morri, velho Cara, só um coelho ali em cima na época Boa, boa Galera, calma Então, galera Achei um carrinho na época Alfa tá virando pra ele, viu? Tá lagado, velho Tá lagado O jogo tá lagando Cuidado, Fox Tchau Vem, eu tô dentro da casa Vem, eu tô dentro da casa Tem mais Mais um Vou subir, só velho, eu tô com tempo de life melhor fazendo tipo bomba Então pega o jato dentro, fulam velho Abraal, Abraal Venoff